Pelas ruas de Rio Claro já são quase 174 mil veículos. O número é significativo para uma cidade de 200 mil habitantes e pode ser traduzido em valores quando o assunto é o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. De três anos para cá, o município contabilizou uma alta na arrecadação. Até abril de 2015, foram quase 26 milhões de reais. Em 2016, este valor subiu para 27 milhões e 600 mil reais. E neste ano, foi para 28 milhões e 180 mil. Vamos analisar o contexto, os 9% é um bom número, porque ele foi além da infração. A nossa infração hoje foi medida em 4,57 em março e nós arrecadamos 9% a mais que o ano passado. E o ano passado, nós tínhamos arrecadado 7% a mais que em 2015. Então, é um aumento significativo e o município tem que aproveitar muito bem isso aí. 50% do valor arrecadado fica com o Estado, a outra metade com o município. Mas onde todo esse dinheiro é investido? Vai para algum bolso, isso eu sei. Vai para o município, não vai? O senhor sabe em que área? Saúde, segurança, educação. Vai para a prefeitura também, diz que 50%. Mas o senhor não sabe onde é investido? Bom, isso é outra história. É para consertar as estradas. Gostaria de saber, né? É bastante que a gente paga, mas não sei onde eles empregam esse dinheiro, não. Eu não sei, não tenho conhecimento. Tem que pagar, senão vai correndo juros, né? É, entre erros e dúvidas, ninguém chegou à resposta correta. As sugestões para investimentos são muitas, mas a grande preocupação continua sendo pagar a conta todo início de ano, mesmo sem saber o destino do dinheiro. Todo imposto, e o IPVA é um imposto, é um repasse do Estado para nós, obrigatoriamente 40% dele é comprometido, sendo 25% com a educação e 15% com a saúde. Então nos resta 60% onde nós podemos gastar com qualquer outra pasta. É uma prioridade desse governo dar toda assistência ao funcionário público. Então todo esse valor dos 60% nós estamos repassando sempre para fazer o pagamento da folha de pagamento dos nossos funcionários. O secretário ainda afirma que com o orçamento apertado, o jeito é recorrer a outras esferas. Nós poderíamos gastar esse dinheiro em infraestrutura, por exemplo, um asfalto melhor em algum bairro, iluminação, e nós estamos tentando trazer verba do governo federal, do estadual, de preferência a fundo perdido, para investir nessas outras áreas, para não deixar a população desamparada.